A gente é bonzinho, ela é 13, a gente vai ser aqui a 4 Mais um é um brinde da Botei que tem Stache, viu? Umas coisas muito bacanas, além das roupas Super fashion lá pra galera, mulherada, pra homem também Tem uns acessórios muito bacanas, pulseiras, cintos, visitem Ali na rua 3, esquina com a pessoal do Colombo Aí é o seguinte Primeira sortuda da noite Bingo, vamos lá No quesito Pela Rodrigues Ela não tá muito atendido Chique, personalizado Ela foi embora Tá lá fora Obrigada, ela chegou pra você e pro senhor E a Carla e o Douglas vão tolando Tá bom? Gabriela Santos A Gabriela sortuda, hein? Ela segue a gente faz um tempo Ela falou, vou pegar essa camisinha E ganhou, tá bom? Se ele estiver chorando sem ninguém porque a... A Julieta acabou com ele Eu vou ter que ir jogar Pela No próximo show, se vem desse camisinha, hein? E agora? Ah, é verdade Espera aí Deixa eu ver alguma que participa.